Porque dançar a dois é muito bom! Os campos de terra e grama, Brasil só é futebol, nesses 90 minutos de emoção e alegria, esqueço a casa e o trabalho da vida. Fica lá fora dinheiro, fica lá fora família, fica lá fora a cama, fica lá fora a vida, fica lá fora e tudo fica lá fora. Brasil está vazio, é o país do futebol, Brasil está vazio. Na tarde de domingo, né? Olha o São Paulo aqui, é o país do futebol, no fundo desse país, ao longo das avenidas, nos campos de terra e grama, Brasil só é futebol. Nesses 90 minutos de emoção e alegria, esqueço a casa e o trabalho da vida, fica lá fora o dinheiro, fica lá fora a cama, fica lá fora a família, fica lá fora e tudo fica lá fora. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o São Paulo aqui, é o país do futebol, no fundo desse país, ao longo das avenidas, nos campos de terra e grama, Brasil só é futebol. Nesse 90 minutos de emoção e alegria, esqueço a casa e o trabalho da vida, fica lá fora o dinheiro, fica lá fora a cama, fica lá fora a família, fica lá fora e a vida, fica lá fora e tudo fica lá fora. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o São Paulo aqui, é o país do futebol. Opa! 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 Opa!